E a gomeada, e a toa da pitano E o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser a dificuldade vai passar passando Bate cabeça, mas eu aprendi raro Valorizei, valorizando, mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi a toa Tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família Os bicos ficam bolados com a picadilha Cordão de ouro no pescoço e acidente Em cima da refeito, cedosa, mas paniquete Tumigão tá de acordo, no pião sem cap E o solzão vem refletindo, nada, juliesto Especialista trabalhando, artigos e gozés Especialista trabalhando, artigos e gozés E a gomeada, e a toa da pitano E o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser a dificuldade vai passar passando Bate cabeça, mas eu aprendi raro Valorizei, valorizando, mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi a toa Tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família Os bicos ficam bolados com a picadilha Cordão de ouro no pescoço e acidente Em cima da refeito, cedosa, mas paniquete Tumigão tá de acordo, no pião sem cap E o solzão vem refletindo, nada, juliesto Especialista trabalhando, artigos e gozés Especialista trabalhando, artigos e gozés E a gomeada, e a toa da pitano E o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser a dificuldade vai passar passando Bate cabeça, mas eu aprendi raro Valorizei, valorizando, mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi a toa Tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família Os bicos ficam bolados com a picadilha Cordão de ouro no pescoço e acidente Em cima da refeito, cedosa, mas paniquete Tumigão tá de acordo, no pião sem cap E o solzão vem refletindo, nada, juliesto Especialista trabalhando, artigos e gozés Especialista trabalhando, artigos e gozés E a gomeada, e a toa da pitano E o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser a dificuldade vai passar passando Bate cabeça, mas eu aprendi raro Valorizei, valorizando, mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi a toa Tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família Os bicos ficam bolados com a picadilha Cordão de ouro no pescoço e acidente Em cima da refeito, cedosa, mas paniquete Tumigão tá de acordo, no pião sem cap E o solzão vem refletindo, nada, juliesto Especialista trabalhando, artigos e gozés Especialista trabalhando, artigos e gozés E aí, modo do funk Tá lançando mais uma, pai Desse jeito vai explodir a favela, neguinho